A Vitória ainda não escolheu o presente que vai comprar nesse dia dos pais. A rotina não deixa sobrar muito tempo para pesquisar. A publicitária optou por procurar a lembrancinha em um shopping. Muito indecisa e aqui eu tenho várias opções, é bem mais fácil de achar alguma coisa com a cara do meu pai. Depois ainda dá para almoçar por aqui mesmo e ir para o trabalho. Além da facilidade de ter várias opções em um mesmo lugar, o shopping vai dar um tratamento especial para os pais. Que é 150 reais em compra, ele tem um momento de experiência e de lazer aqui conosco, que é o clube dos pais. É onde ele pode degustar um pouco de um tratamento capilar e de barba, além de tomar uma cervejinha aí para esse momento bem dos pais, junto com a família e junto com o filho. O movimento de clientes já aumentou, mas a expectativa é que fique ainda maior até o fim da semana. A procura já começa a aumentar para os pequenos mimos, para os papais, mas o brasileiro sempre deixa para a última hora. O dia dos pais é considerado a quarta melhor data para o comércio varejista. O apelo emotivo pode contribuir para alavancar as vendas. É uma data que o filho ou até um parente não quer deixar aquele que lhe criou, aquele que entusiasmou, sem uma lembrança. Mas o principal, não só o presente, é o carinho. E esse tem que ter não só no dia dos pais, o ano todo. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio, aponta que o vestuário é o artigo mais procurado na data. Em segundo lugar, aparecem empatados calçados e perfumaria. Esta rede aposta em brindes para atrair a atenção dos clientes. Itens como a caixinha de ferramenta, que é uma coisa exclusiva para o kit. Então, assim, além de agregar valor, continua trazendo uma oportunidade melhor para o cliente para presentear. O dia dos pais já é no próximo domingo. No sábado, o comércio do centro fica aberto até às seis da noite. Ainda dá tempo de pesquisar para conseguir o melhor preço. Tem uma diferença muito boa de mercadorias, de preços e de produtos, mesmo a marca, com preços diferentes. É interessante pesquisar. Tem um desconto, ou seja, no cartão de débito, ou de crédito, ou no dinheiro à vista. Isso hoje o fornecedor pode fazer. O consumidor deve ficar atento aos prazos de troca e à forma de pagamento. O lojista não é obrigado a fazer a troca no caso de não ter servido a peça, no caso de não ter gostado da cor. A troca somente no caso de defeito. Uma outra situação que existe, essa obrigatoriedade não é nem a troca, é a devolução, compras pela internet. Compra pela internet, exato. Inclusive com aquele prazo de arrependimento que você tem de sete dias, né? A partir da chegada da mercadoria ou da assinatura do contrato.